Olá, sou Carolina Valverde, fisioterapeuta de músicos e musicista. Hoje o vídeo vai ser sobre o cuidado que vocês precisam ter para não ficar inventando diagnóstico. Um paciente meu me mandou um recado seguinte. É, Carol, ao fazer os exercícios eu estou ficando com uma inflamação no ombro, como se fosse uma bursite. Aliás, eu acho que eu estou com uma bursite. Gente, não é assim? Inflamação não tem como a gente perceber simplesmente por causa da dor. A dor tem várias origens. Tem origem cerebral, tem origem mecânica, tem origem até psíquica e emocional. Infelizmente, algumas pessoas se utilizam das dores para se pouparem, para chamar atenção. Muita coisa pode acontecer. Então, cuidado. Não se autodiagnostiquem e nem se automediquem. Muitas vezes, a dor é uma adaptação dos tecidos ou uma dor mesmo, uma fadiga por esforço, uma dor mecânica facilmente resolvida. Cuidado para não exagerarem os sintomas e não aumentarem as coisas dentro da cabeça de vocês, ok? É melhor optar pela saúde e pegar leve. Não somente com os sintomas, mas com a vida. Até a próxima!